MÚSICA MÚSICA É O CINTAÇÃO A Álvação MÚSICA 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 O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e várias fins Tu és o orgulho Dos esforcistas do Brasil E extremos Não matem Não acontece Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições igual a si Tu és o orgulho Dos esportistas do Brasil Vou cantar por Timão Véia Vou cantar por Timão Véia Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver Corinthians Pra te ver jogando Toda a gente ama Não é triste Mas tudo joga Tudo joga Não é verdade Eu poremi que eu주 Pelo amor Do Brasil Tem que se lembrar A morte Com a vida O ما De qualquer lugar De qualquer lugar De qualquer lugar